Música Olá, Semana da Adoção é marcada por diversas atividades em Cuiabá e Varzé Grande. Seminário discute a importância da participação de todos os órgãos nas questões ligadas à adoção. Música Corregedoria Geral da Justiça divulga a campanha Adotar é Legal em Shopping de Varzé Grande. E tem mais, magistrados aprendem sobre fundamentos da matemática em curso MBA. Música E servidores do interior passam por treinamento, o tema é o processo judicial eletrônico. Tudo isso e muito mais a partir de agora na tv.jus. Na semana estadual da adoção foram realizadas diversas atividades para a conscientização da sociedade sobre o assunto. Uma delas foi o seminário que teve a participação do Poder Judiciário e outras instituições. A importância da adoção, do acolhimento institucional e a participação ativa dos órgãos públicos nos processos de adoção estão entre os temas debatidos durante o seminário Se Essa Casa Fosse Minha. O evento faz parte das ações realizadas na Semana Nacional de Adoção 2017. Nós sabemos que não adianta cada um fazer a sua parte de forma isolada. Nós precisamos dialogar, nós precisamos juntos ver as dificuldades, encarar os desafios e procurar soluções que amenizem essas dores das crianças e dos adolescentes. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, existem 613 crianças e adolescentes cadastradas. Atualmente, Mato Grosso conta com 55 menores aptos à adoção. A juiz auxiliar Jaqueline Schirulli representou a Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. A magistrada falou da atuação e metas do judiciário a serem cumpridas em 120 dias. Nós temos meta nacional a ser cumprida e esses processos, eles têm 120 dias, os processos de destituição do poder familiar, para a conclusão. Então, é uma nova dinâmica que chega, é uma nova forma de atuar nesses processos e isso vai refletir diretamente no encurtamento do andamento dos processos de adoção. E teve também uma outra ação promovida pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso. A equipe da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, divulgou campanha Adotar a Legal de uma forma diferente. Os manequins das vitrines das lojas do Vares é Grande Shopping estão vestidos com a camiseta da campanha Adotar a Legal da Corregedoria-Geral da Justiça. Para reforçar ainda mais a campanha, a equipe da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, distribuiu panfletos informativos com os procedimentos para adotar uma criança ou adolescente. Isso é uma parceria muito importante para nós, porque é esse momento de estarmos divulgando para a sociedade os procedimentos legais da adoção. Então, assim, é um ato de amor, mas tem que ser respeitado todo o processo legal. Nós estamos divulgando os trâmites e também incentivando as pessoas esse desejo de adotar uma criança ou um adolescente. Essa é uma causa nobre que tem muita relevância, é um tema muito relevante para a sociedade. Por isso que a gente não pensou duas vezes em poder abrir as portas para ter essa semana, que a gente está comemorando a Semana Estadual da Adoção. E os nossos lojistas apoiaram a causa também, cedendo seus manequins para que a gente pudesse vestir literalmente a camisa e mostrar para os clientes que a gente está apoiando a causa. Também teve outra ação para marcar a data. Os servidores da Corregedoria Geral da Justiça, vestidos com a camiseta Adotar a Legal, fizeram uma fotografia em frente à sede do Tribunal de Justiça. A imagem registrou o apoio do Poder Judiciário, a campanha Adotar é Amor, do Conselho Nacional de Justiça. E a foto foi publicada no Facebook do TJMT. As seis câmaras cíveis do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estão com nova nomenclatura. As mudanças foram necessárias para que os nomes se adequassem às respectivas competências. Além disso, foram criadas duas novas sessões de julgamento. Veja como ficou. A primeira câmara cível passa a se chamar primeira câmara de direito privado. A segunda cível agora é a segunda câmara de direito privado. A terceira passou a ser a primeira câmara de direito público e coletivo. A quarta, segunda câmara de direito público e coletivo. A quinta, terceira câmara de direito privado. E a sexta cível é a quarta câmara de direito privado. No que tanja as secretarias cíveis vinculadas à coordenadoria judiciária do TJMT, os nomes ficaram dessa maneira. Primeira secretaria cível passa a ser secretaria da primeira câmara de direito privado. A segunda secretaria cível agora é a secretaria da segunda câmara de direito privado. A terceira cível de direito público, secretaria da primeira câmara de direito público e coletivo. A quarta é a secretaria da segunda câmara de direito público e coletivo. Quinta secretaria cível se chama agora secretaria da terceira câmara de direito privado. E a sexta cível, secretaria da quarta câmara de direito privado. A diretora de apoio ao julgamento do tribunal alerta principalmente aos advogados e operadores de direito que as mudanças das câmaras se restringem apenas aos nomes. Para protocolar uma petição de um processo que ainda tramita da forma física ou de repente para fazer uma distribuição por dependência, é interessante que ele indique à câmara que ele gostaria que fosse feita a distribuição por prevenção. Então, mas de qualquer forma, os números de cada processo já vão acompanhar a alteração dos nomes das câmaras. Não vai haver prejuízo nenhum para os advogados, mas é bom para eles se atentarem. O pleno do Tribunal de Justiça também aprovou a criação de duas novas sessões julgadoras independentes. Foram criadas duas sessões, sessão de direito privado e sessão de direito público, que são sessões criadas para julgamento de IAC, que é o incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR, e nos casos de técnico de julgamento previsto no artigo 942, para quando há julgamento por maioria em ação recisória. Então, nesses casos, as sessões de direito público e as sessões de direito privado ocorrerão nas terceiras e quintas-feiras do mês. A sessão de direito público será no período matutino e a sessão de direito privado no período vespertino. E mais uma modificação. A apreciação das matérias administrativas durante as sessões ordinárias do Tribunal Pleno agora será realizada no período matutino, na segunda, quinta-feira de cada mês. Na página inicial do Diário da Justiça Eletrônico, disponível no site do Tribunal de Justiça, já estão encontros atualizados todas as câmaras, os dias da sessão de julgamento, a composição. Então, lá o advogado poderá tirar qualquer dúvida. E os desembargadores escolhem, em sessão extraordinária, juízes que vão atuar no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O Pleno escolheu Mário Cono de Oliveira, com 18 votos, para ocupar o cargo de juiz de direito do TRE. Já para o cargo de juiz membro substituto, categoria jurista, os três nomes mais votados foram Jackson Francisco Coutinho, que obteve 21 votos, o advogado Naime Márcio Moraes, com 20 votos, e Claudineia de Oliveira, que recebeu 13 votos. Esta lista tríplice segue para o TRE e, posteriormente, para o Tribunal Superior Eleitoral, que encaminha ao Presidente da República, que, por fim, escolhe um dos nomes para assumir a vaga. E veja em instantes, as capacitações do PJE continuam a todo vapor na Escola dos Servidores. E tem mais, Bandeira do Senhor Divino, abençoa a Justiça Estadual. É já já, no próximo bloco. E veja em instantes, as capacitações do PJE continuam a todo vapor na Escola dos Servidores. Presidentes de Trânsito Sem Vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. Oficiais de Justiça de quatro comarcas do Estado passam por um treinamento na capital sobre o processo judicial eletrônico PJE. Na capacitação, os servidores tiram dúvidas e aprendem, na prática, a manusear a ferramenta. No treinamento, os servidores das comarcas de Barra do Garças, Nova Chavantina, Canarana e Novo São Joaquim aprendem as rotinas e fluxos de trabalho específicos da função que exercem. E para essa turma, a expectativa é positiva com a chegada da ferramenta. O PJE, com a forma que foi dito aqui, com certeza vai facilitar muito, não só para a gente trabalhar, como para os nossos clientes também. Isso vai dar mais agilidade aos cumprimentos nossos e a expectativa é que seja implantado o mais rápido possível. A partir da migração do ProJUD para o processo judicial eletrônico, uma equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça presta auxílio no caso de possíveis dúvidas. Para os servidores, nós temos o SDK, que é uma equipe, depois que eles abrem esse SDK pelo sistema, é uma equipe do suporte, uma equipe do PJE separada para realizar, tirar as dúvidas e atendê-los. Se essa equipe do suporte não conseguir atendê-los, se for um problema de sistema, uma coisa mais complexa, eles mandam para o desenvolvimento, que se chama N3, e aí cai lá na nossa equipe, aí nós atendemos, nós resolvemos esse problema, seja de sistema ou seja um problema jurídico também. Às vezes não está conseguindo, não entende ali a classe, enfim, a gente resolve nas duas partes, tanto na parte de informática como na parte negocial. E o PJE também é sustentável. Em cinco anos de instalação, a plataforma do Judiciário de Mato Grosso já possui 226 mil processos. Com isso, quase 9.200 árvores deixaram de ser cortadas para produzir papel. E como o ambiente da ferramenta é todo online, não é preciso, por exemplo, enfrentar trânsito. Com isso, gasta-se menos combustível e produz-se menos gás carbônico na atmosfera. Até agora, o TJMT já implantou o PJE em 157 órgãos julgadores de primeiro e segundo graus. E a expectativa é que até 2018 ele atinja 100% das unidades judiciárias. Os magistrados que integram a terceira turma do programa de pós-graduação em Poder Judiciário da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso têm aulas de Fundamentos da Matemática. Aprendizado importante para quem trabalha com aplicação de pena. O objetivo do curso de Finanças foi permitir que os magistrados, independente da vara em que atuem, tenham uma boa fundamentação teórica para a tomada de decisões que envolvam cálculos. E para apresentar o módulo, vários subtemas foram tratados. O tema de Finanças, ele fundamentalmente permeia todo o contexto do Judiciário. A gente vê que em larga escala as discussões que começam em questões de mérito, enfim, no final tem uma conta de dinheiro. Então, enfim, o tema de Matemática Financeira é exatamente para que os magistrados tenham uma boa base conceitual, uma boa fundamentação teórica para poderem decidir da melhor forma. Essas ferramentas são fundamentais para isso. Doutora Maria Mazzarello é juíza na comarca de Rondonópolis, na vara de violência doméstica e familiar. E destacou o quão importantes são capacitações como essa, que esclarecem possíveis dúvidas na hora de estabelecer, por exemplo, o momento em que o juiz calcula a pena, analisando as características pessoais do agente e as circunstâncias agravantes e atenuantes. Especificamente atuando na vara, você percebe que quando você vai fazer a dosimetria da pena, você tem os impulsos, os comandos que fazem com que você use a matemática para aplicar a pena, seja condenando, seja atenuando, seja agravando a pena daquele que está sob julgamento no processo. Então, nesse sentido, conhecer, atuar e participar desse curso traz para nós com muita tranquilidade, com muita simpatia estar aqui presente para ter essa visão de que a matemática nos auxiliará em tudo na nossa vida. E Tribunal de Justiça recebe a bandeira do Divino Espírito Santo. Este ano, toda a renda arrecadada na tradicional festa cuiabana vai ser revertida para a reforma da Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Os festeiros do Senhor Divino estiveram nas repartições do Tribunal de Justiça de Mato Grosso trazendo as graças do Espírito Santo. A bandeira e a coroa do Divino passaram pelos departamentos, abençoando os servidores e também pelos gabinetes dos desembargadores e pelas salas da Corregedoria Geral da Justiça. A Imperatriz aproveitou para divulgar a festa. No dia 2 de junho teremos o baile, um baile tradicional, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso. Convido a todos a participarem. No domingo, dia 4, nós teremos a missa de encerramento, às 17 horas, na Catedral, seguida de procissão e depois da procissão teremos a quermesse em frente à Catedral. A vice-presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Marilson Hadario, que também recebeu as bênçãos do Senhor Divino, elogiou os festeiros da tradicional comemoração cuiabana. Quando nós visamos a oração, quando visamos a religiosidade, nós estamos também promovendo a paz. E essas pessoas que estão aqui hoje, essa equipe toda, está de parabéns, porque, na verdade, é uma missão sair de sua casa, sair do seu trabalho, sair do seu lar e ir até o outro, ir até o próximo para disseminar essa ideia, disseminar a religiosidade e a paz entre todos nós. E a TV.Jus fica por aqui. Aproveite bem o final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais notícias. Até lá! A gente volta na segunda-feira com mais notícias. E aí 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 E aí